Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais Tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mãos em mãos e me diz É impossível ser feliz sozinho Agora já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender A noite vem nos envolver Música A primeira vez era cidade O segundo cais A eternidade Agora já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender E o amor de Vênus É impossível ser feliz sozinho Sozinhos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri